Agora vamos ver aqui se já liberou a premiação de área. Tá, já liberou a premiação de área, não pode esquecer, né? Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu ganhei algum mercenário aqui entre aro. Mais três aí, ó. Ae, garoto, o Zequinha, tá, pega, ó, tá, chega. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, agora vai dar pra evoluir ele, olha aí, ó. Sabe, Zequinha, pena que aonde eu quero passar, caraca, olha, mano, eu tava, tava preso, menino. Eita, aumento de nível máximo. Caraca, e finalmente esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que a gente tá de poder aqui agora. Mas ele tá travado ali, ó, deixa eu ver. Preciso de um mercenário aqui, ó. Ah, não, ele não tá aqui, não. Eu pensei que ele tava atrás, deixa eu ver. Será que ele te passa, cara? Cara, pior que eu tenho que ir lá no bunker, pô. Vamos colocar ele aqui pra ver se vai. 36. É, vamos lá. Tá aqui. Vai morrer mesmo? Acabei de tirar o jackpot da rolê da VIP. Peguei mochila Tati. Olha isso, cara. Isso é até qual nível do VIP? Pra galera saber aí. Ó, coloca aqui, tiro. Mais um tiro. Caraca, o tiro agora foi tenebroso, hein, ó. Ó. Colocou aí, beleza? Caramba, ele voltou pra trás. Ó, mais um tiro do Zequinha. Beleza? Peraí, peraí. Resiste aí, ô, Connor. Histórias, nossas histórias. Vai lá, vai lá. O Zequinha é a sensação do momento, cara. Olha isso. Beleza? Ai, mano, usei habilidade ali. Ele usou sozinho, cara. No ar, velho. Você viu? Tá figa, velho. Mano, era pra eu ter usado no... Lança a torreta aqui, ó, antes de morrer. Certo? Telepatia. Comunicação pelo Kotex. Pum, bye, bye. Ó. Caraca, tem essa outra horda. Será que passa? Bora, galera. 30 segundos. Bora, Zequinha. Que esse tiro aí poderoso aí, velho. Ah, doido. Toma. Toma. Tá, Liz, aqui, ó, velho. Olha isso, mano. Caraca, doido. Olha isso, mano. Passou, mano. Passou a última, mano. Passou. Nossa, velho. Eu tava... Nossa, eu tava travado nessa, cara. É a última expedição. A gente conseguiu... Ao vivo. É a última, não é? É a última expedição, galera. Vou até fazer um corte aí, ó. É a última. Deixa eu dar uma analisada aqui, ó. Nossa, pera aí. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Eu fui abaixar e acabei... Não, acho que não tá atrapalhando, não. É a última. Era a última. Região concluída, galera. Caraca, hein, doidera. Olha isso. Era a última. Completamos o primeiro mapa. Sucesso demais. Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Depois eu volto aqui. Caramba, pior que era pra entrar na conta do zero. Ainda bem que eu entrei aqui, cara. Mano, o Zequinha é demais. Zequinha é demais, tá? Certo? Caraca, que legal. Conseguimos, então, aí o level máximo do mapa da expedição, tá? Tiro aí, pegaram a visão. Como é que funciona? Zequinha. Olha o time. Zequinha. Isso com arma de fogo. Zequinha. O Conor. E o Leme, galera. O Indomáfio. Impressionante. 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 Muito bom. Tiro aí, 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 t